O vento uiva do matraquear as vidraças. Bibiana Terra Cambará sorri e leva o indicador aos lábios como a pedir silêncio. E estendendo a mão em direção à janela, sussurra. Está ouvindo? Ele retrata a história, quase que a história do Rio Grande do Sul dentro daqueles personagens tão fortes. E até a gente começava a imaginar onde seria aquele lugar. Ninguém sabia seu nome. Talvez nem mesmo o patrão. Mas quando de noitesita, a enviada puxava um banco em derredor do fogão. Lá, sob um canto solito, um pima entrava de manso, cantando coisas bonitas que faz a gente pensar. O galpão O galpão recendia cinza fria, couro curtido e suor humano mesclado com suor de cavalo. Havia, porém, horas em que cheirava fogo vivo ou brasa e água fervente. Depois, o ar impregnava da acrifragrância da erva mate, a do chimarrão novo. E um cavalo muito nervoso, quando começava a genetar, não sabia o que era esporiato. Tava uma fera, né? E a própria bravinza dos cavalos... Até porque antigamente quase todo mundo era genete, né, senhor? Hoje, hoje tá escasso o genete. E o homem que doma nem sempre é genete. E ele faz o possível pra um cavalo não corcoviar, né? Esse que tá o... O que é o genete? Genete é um homem que é bom, no lombo do cavalo, que aguenta pulos, um cavalo corcoviador. As lidas dos campos e das fazendas tornavam-os ásperos e agressivos. Lidar com poutros bravos, curar bicheiras, sangrar e carnear o gado, laçar, fazer tropas, eram atividades violentas e exigiam fortalezas, não só de corpo, mas também de espírito. Como única resposta, ergueu a pedra e fincou a espora na ilharga do animal, que disparou o coxilha acima. O que é o genete? Nos bailes lá da fronteira o pessoal acha proveito de dançar neste compasso vaneirão do Chico Beis. Os bailões são as coisas populares aqui no interior do estado. O bailão é onde o povo pobre se encontra, né? Topava todas as paradas. E onde quer que houvesse música e dança, lá estava ele a tomar parte na folia. E onde quer que o povo quer que se encontra, né? . 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.